Olovo... Cara, cara, vou demorar a tua árvore, vou demorar, mano. Porque a gente tá morrendo. Eu vejo gente morda. Tá ficando bastante mais rindo. Vem, Foquinha. Vem, Foquinha. Cara, eu ia bater a fome, cara. Calma aí que eu tô com aquinha. Pau. Tu ó, bicho. Morreu também. Samosa Disney World. Mano, eu tô apanhando é pra caralho aqui, mano. Fecha com o mato, Rodrigo. Fecha com o mato, Rodrigo. Fecha com o mato. Fechei. Relaxa, relaxa. Vai matando aí, mano. Mano, eu tô cortando a visão dos bichos aqui pra mim na minha escala. Falei, Foquinha. Se o meu mato ia ser eu e tu. Vai, vai. Agora tá certo. Eu vou deslourar, tá? Vem, vem. Sai, sai. Moedas. Aqui você tem uma gama de opções para a sua diversão e comodidade. Conheça nossos diversos produtos digitais. Pensou no Tibia Coins? Pensou em moedas? Tibia Blackjack. Aposto que os Coins ganhem muito dinheiro. Tema de Blackjack. Roleta. Crash game. High low. Sports bet. Sem contar com a chance de você ganhar 250 Tibia Coins semanalmente. Tudo 100% seguro. Acesse agora. Link na descrição. Bem-vindo ao BlackTalon, melhor servidor custom de Tibia da atualidade. Conta com sistemas como sistema de raridade, sistema de guild, sistema de upgrade de magia, sistema de profissões e crafting, eventos diários, staff ativa e muito mais. Crie sua conta agora em blacktalon.online. Muito muito técnico. Pra dronores, mano. Regaça esse bichinho. Puto... Que isso? Oxe, que porra é essa? O cara, o cara ficou spamando aqui, velho. Não, eu tava ouvindo, mandou um abraço, né, velho? Era pra lá, calma aí. Volta lá. Aham. Ai. Calma aí, calma aí. Ai, morreu. Ai, velho. Ai, velho. Morrei. Não consegui te enganar. Tava muito lourado, bicho. Nossa, ele tem as duas? Caralho, mas eu comprei as duas casas. Eu era seu amigo de escola? Era mesmo, a gente fazia meia, Dani, eu lembro. Ha! Ganhei! Tem um lixo, moleque. TROLEI! Usando... Aplit aqui, ó. Fala, monstra. Para de... André, tu vai morrer! Vai, André! André, André, tu vai morrer, André! André! Meu Deus do céu! Tu quer matar, Dani? Cara, tu quase morreu, mano! Eu te decidi mais vezes, velho! Caralho! Eu te decidi, eu te decidi, eu te decidi. Eu te decidi, eu te decidi. Eu te decidi... E, você ia merью. Eu te decidi. Cuidão, eu te coas para todos. O que é isso? Esse é o bicho é o mesmo hein doido É muito aberto né Nossa velho tomei Mano eu não tenho hot cake pra subir e morrer Meu Deus mano esse cara é o pior da história velho O pior player da minha vida ele morreu com a bicho Eu não tenho hot cake pra subir Mano eu perdi full blast velho Como assim? Oh Midnight Panther Ohhhhhhh Ohhhhhhh Asura! Music box! Baby! Eu pego ele, eu pego ele. Obrigado, gamblery! Eu pego ele, eu pego ele. 3, 1, 1... Não, ainda falta de moto. Nossa, meio que... Demais já foi! Nossa... Ainda não, Andres você morre. Eu morri pra coisas, velho. Pog Hider, morri pra um anel. Ah, deu certo! Ai... Não morreu! Toque! Toque! Puta, real! É o Vimeio, é isso! Eu nunca soube! Nunca duvidei, não critiquei! Não acredito! Estouramos, galera! É isso! Caiu o foxtail! Sete kk pra conta! Ai, caralho! Que sustão, hein! Caralho! 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 Base, cancá. Caralho! Caralho! Nenco! Caralho! 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 Calalho! Caralho! Caralho! ah toma no c** mano não deu time não morri morri carai mano bem que eu devia ter percebido e aí é porra é 300 contra um HDzinho né mano é 300 contra um HDzinho no bagulho aí é foda tá ligado 300 pila um HDzinho no bagulho meu amigo se não é o rei eu não sei quem é rapaziada se não é o rei eu não sei quem é meti a fuga rapaz se não é o rei eu não sei quem é rapaziada se não é o rei eu não sei com a fuga rapazi com a fuga rapazi com a fuga rapazi Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma